E aí galera, beleza e bem-vindo a mais um vídeo do Dog Channel E hoje a gente vai começar aqui um vídeo de Pokémon GO No Parque da Juventude por duas coisas Primeiro porque eu comprei uma GoProzinha Por isso que a imagem tá um pouco melhor Dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, siga lá Porque tem todas as paradinhas que eu posto, entendeu? É mais fácil a gente se comunicar E eu postei lá também quando eu comprei a GoPro Porque eu sou rica! Então eu vou rodar essa Pokéstop aqui Eu vou começar esse vídeo falando que o Parque da Juventude virou o Ninho de Abra É meu querido, virou o Ninho de Abra E olha só, eu acabei de completar os meus candies necessários Pra fazer o Alakazam que eu ainda não tenho na Dex Deixa eu colocar aqui ó, por número Eu não peguei ainda nenhum aqui no Parque da Juventude Então vamos ver como é que fica isso aqui Ah, cadê? Aqui ó, vamos lá Esse abrinho aqui de 630 Eu andei em cerca de 60km com ele Pra poder... não, 51 Mentira, viu? E agora eu tô com 131 Então no final desse vídeo eu vou fazer a evolução aqui do nosso primeiro Alakazam E eu completei também os candies do Magnemite Eu andei pra caramba com o Magnemite Aqui ó, 105, quer dizer, 100.5km Andei pra caralho E aí agora das evoluções que faltam Falta o Sil E que eu tô com 28 candies Ele tá como Buddy E falta o Togetic Que eu ainda não tenho Aqui ó, mas ó Já apareceu o nosso primeiro Abra Vamos clicar nele aqui rapidinho 210 Vou tacar a Pokébola comum 134 candies Eu tô no level 30 Com 400 mil Aqui de XP Quase indo pro level 31 Vocês tão jogando ainda? Como é que tá isso aí? Porque é... eu sei... Niantic é foda, velho Niantic não toma jeito Nesses tempos aí o servidor caiu, né Niantic? Ficou mais de uma hora fora do ar Pokémon pesado Não funciona Caralho, é de ficar puto, né? Você adora o Pokémon E, mano, os caras não conseguem lançar o bagulho direito pro negócio, velho Puta que pariu Qualquer dificuldade Qualquer dificuldade de colocar aqui Eu tô jogando agora aquele Duel Links Vou trazer vídeo no canal também Se esse vídeo saiu depois, já tá aí Naquele joguinho lá, velho Começou agora, tá ligado? Nem tem tanto hype assim Agora que tá criando esse hype Velho, os caras lá, você consegue lá trocar amigo Fazer um PVP, entendeu? Qualquer dificuldade, né Niantic? Pelo amor de Deus, velho Bom, vamos lá Aqui, ó A gente já tem dois aqui Um tá aqui do lado Pera aí Deixa eu ver isso aqui Então Quando eu pegar mais uns abrinhas aí A gente volta Bora Então, uma coisa que eu tô aqui também Eu vim gravar esse vídeo Porque ia chocar Tô aqui, ó Com dois ovinhos de 10 Se você me acompanha Se tá ligado Se não, eu vou te atualizar É o seguinte Falta alguns pokémons pra completar a Pokédex Eu estou agora Vamos lá Agora na Dex eu estou com 141 pokémons Esse é um dos motivos de ter vindo pra cá Pra Praia da Juventude também Por quê? Os pokémons que faltam são Vamos lá Magnemite Que agora eu tenho Candy pra fazer a evolução do Magneton O Alakazan Que agora eu tenho Candy também O suficiente pra fazer Se você não tem Vem cá pro Praia da Juventude Falta o Sil Que eu tô com 28 candies Que eu preciso de achar um ninho Alguma coisa Porque tá difícil E falta o Porygon E o Lapras E também os 3 Babys de 10 Ou seja O problema é Eu quase nunca pego ovo de 10 Quando eu pego Só vem porcaria Até agora Aqui ó A gente tá com dois ovos de 10 aqui chocando Um tá com 7,9 km E o outro tá com 5,6 Vou chocá-los nesse vídeo Espero muito vir Ou um Baby Ou se possível um Lapras, né? Por favor Eu nunca tirei nada bom do ovo de 10, velho Bom, vamos torcer Além disso tem dois ovinhos aqui Ah, Douglas Você não falou que não gastava dinheiro com esse jogo E tal Que não sei o que Eu não gasto, galera Isso aqui é só recolhendo As moedinhas de ginásio, né? Então, bora lá Deixa eu clicar aqui Pô, tá bom Galera, apareceu Eu tô aqui com a galera do PJ E apareceu um Gratinezinho de 611 Caralho Pera aí Fica aí Fica aí, filha Minha Pokébola não foi nada Mas fica aí É outra, então Foi outra Beleza Ficou, gente? Tô com um de 97 Primeira Ah, ficou na primeira Ah, sério? Sério Ah, tá bom Virou quente É, então Eu preciso pegar um prontinho Só pra manter em ginásio, velho Porque tá foda Os negros tá tudo com 3 mil pra cima Vai tomar no cu, tá ligado? E eu não tenho Meus pokémon mais fortes são 2.800 aqui, mano Ok, os 3 garados aqui, só Ó, eu tenho um Dragonite de 3 Não é bom, velho Ele já veio pronto Ele veio com 2.300 Quando eu evolui Eu falei, caralho, vai me embolar Vou dar pra ir pra porra Aí veio com essa bosta aqui Cara, até shopstonade Cara, imagina um evento de Dratini, mano Você já jogaram foda? Já Imagina um eventinho assim Dratinizinho Porra Porque já tem Dragonite em todos os ginásios, mano Então não adianta, tá ligado? Faz um bagulho 3 dias É, só pra dar Um fim de semaninha, velho Porra, ia ser do caralho Nossa, então Eu preciso sair desse level 30 É desgraçado, mano Pra um par Você tá ligado naquele bagulho? O 30 é um level bom, mano Porque você já tem o Tipo assim Já pega no limite É, já pega quase no limite ali Eu tô ligado Tipo assim, ó Eu posso estar no 34 E você no 30 Você vai pegar o mesmo Pokémon que o meu O CP e o IV Você já viu aquele bagulho Que os caras ensinou? Mano, achei foda Que é pra você dar power-up Quando tiver Com três dedos Porra, isso é do caralho, velho O cara falou Mas depois que eu upei meus gyrods É, não Eu também Quando chegar no 31 Agora eu vou fazer isso tudo de um Eu acho que eu tô com um Um gyrods que eu ainda não upei Que ele tá no ginásio, ó Que ele é hydropump Mas, ó Ele é de 82 Ele sair, eu vou deixar ele no talo E vou fazer esse esquema É, então, eu também Agora eu tenho que procurar um indicio, velho Porque... É, tá foda Não teve nenhum Então, parece que tem um na USP Mas na USP é longe de pra caralho, né Nego? Na verdade, você não recalhou É, não Eu vou também Eu vou também É que Nash é do caralho, eu diria, né Eu acho Nash foda Mas, felizmente Achei no ovo Aqui, eu abri aqui já Porra, vou fazer logo o dois Não tenho nenhuma Eu tô com medo de fazer o 100% Faz ele logo aí, mano Pra nós ver Mas por que? Qual que é a fita? Porque vem com o moveset ruim Ah, mas aí não tem jeito, né, mano Eu tô com o Clefairy, cara Ah, um Squirtle, velho Olha, um Duru Qual? Pórigo Ixi, vamos ver Não é Pórigo Mano, só vem bosta, né, mano Só vem bosta, né, velho Fico puta Não, não Nossa Nossa, eles cagaram os ovos, né, velho Só vem Pokémon e aí vem lixo, velho Não dá pra matar a chance, hein, mano Não dá, é impossível Os caras tão colocando as três chance aí Tá tentando upar agora Se fuder É impossível, velho Momentos de tensão Eu estou muito tensos Porque ou chocou Ou vai chocar um ovo de 10 O jogo reiniciou Deu uma caralha toda aqui Ah, mano Porra, podia, né Meu medo é chocar ovo aqui, velho Só vem bosta Eu tirei um lá Não, para com isso Deixa eu chocar o meu ovinho aqui Não, olha lá Beleza Ah, mano, não Ó Não, para Ou é Scyther ou é Pierce Para Calma Pokémon Recente É um Elekid, porra Pelo menos um Baby Eu não tinha Aí, caralho Olha aí, ó Eu não tinha esse filho da puta Eu não tenho Eu queria ele Aí agora estou com Não queria chocar um dele Ah, porra Até que enfim Aí, ó 142 Porra, até que enfim Aí sim Agora dos dois Babies Só faltam agora o Smoochum pra mim E o Megby Rapaziada jogou o Lure aqui Aí a galera que tá jogando lá Veio buscar os Abras Tipo Até reuniu uma galera, velho Muito tempo que eu não vejo isso no PJ E dei um ovinho de 5 pra chocar aqui Eu tenho certeza que vai ser uma bosta Mas podia ser o Porygon, né Olha lá É um Stario Ah, que caralho Ah, se fudendo Eu tô doido Pode tirar um Porygon de... Mano Pera aí, pera aí Deixa eu até tocar aqui Tirei um de ovo e mandei de... Pro professor, mano É um idiota mesmo Uma raiva, né É sério? Te juro Eu te juro Pósito Não, porque eu falei Ah, não vou usar essa merda pra nada Ah, não é foda Ainda dei uns power up nele ainda Deixei no ginásio Tá piorando Ó, deixei no ginásio Tá piorando, mano Aí eu falei Com essa bosta não serve pra nada Aí eu fui Um dia lá Tava com a bag cheia, né, mano Eu falei Ah, vou mandar essa bosta Agora tô chorando atrás Pra poder andar com ele Peguei um na Armênia Só que eu acho que ele é de 30, 40% só de 20% Ó, mas é Caralho Vai cair o celular aqui, nego Bom Já temos então O elekid que veio hoje A gente vai fazer Dois alakazans Que eu não tenho ainda Que vai ser do caralho Cheguei aqui com 130 kendis Já tá Já tá bacana já Então, galera Vamos lá Fazer o nosso alakazan aqui Antes de ir embora do parque Tô com 173 kendis Eu cheguei aqui com 130 Será que vem com o cycle E o cycle cut São os melhores ataques, tá Se você precisar aí De um alakazan bom Bolinha de luz Vamos já evoluir de novo Cara, quem diria, hein? Andei pra caramba Não morou pra aparecer Esse alakazan Mas até que enfim Uma bolinha de luz aqui Vai registrar na Dex agora Ah, até que enfim, velho Aí menos um zoom aí Pra nossa Pokédex Veio com o Confusion Shadow Ball Que bom que é Ninho, né? Dá pra fazer outros Ah, beleza Apareceu outro aqui Vamos pegar ele Antes de evoluir o magneton A gente já faz o magneton em sequência E 700 e pouco Deixa eu jogar uma outra aqui Vai, filho Nossa, eu joguei a bolinha no meu pé Beleza, mais uma abrinha pra coleção Cara, dá pra fazer o alakazan rapidinho Se você tiver na dedicação Dá pra fazer rapidinho Olha lá, já tô com 53 kendis Show de bola Ah, apareceu mais um Bom, eu não consigo fazer o magneton Mas calma aí Já vai fazer, tá bom? Vambora 178, eu vou jogar Pokéball normal Foi no pezinho dele Então, vamos lá Beleza Mais um abra Aí é 56 kendis Vamos gerar essa Pokestop aqui E aí a gente já evoluiu nosso magneton Vambora Esse aqui de 603 É o meu melhor Então vamos evoluir ele Eu tô com 61 kendis E aí ficar mais próximo ainda De completar a nossa Pokédex Que agora vai faltar O Porygon Que vai ser foda O Lapras Que também vai ser Cara, eu não sei Como é que vai ser isso daí Tem mais dois babies de 10 Que então é o Megby E o Smoochum E o nosso amigo Togetic Também que falta Então, olha lá Veio com 1253 O nosso magneton Com Thundershock E D-Charge Thundershock e D-Charge É... Não, bosta, né? Mas, beleza Aqui, vamos dar uma olhadinha A nossa Pokédex A nossa Pokédex Tá com 144 pokémons 147 vistos E faltam 4 Pra completar a Pokédex Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até aqui Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Que ajuda demais Na divulgação Beijo na bunda Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma